Jongueiro, dirigente esportivo de futebol, cria da Serrinha, o entrevistado de hoje é o gestor público Flávio França. Candidato único, a presidência do Império Serrano vai eleger sua nova diretoria para os próximos três carnavais. Vamos acompanhar essa entrevista com Flávio França. Quem que é o Flávio França que está se colocando a candidato à presidência do Império Serrano? O Flávio França que se coloca a candidato do Império Serrano nada mais é do que o Flávio que foi presidente do Grêmio na terceira série, o Flávio que foi liderança política da Serrinha, liderança da juventude na Serrinha, que desenvolveu alguns projetos sociais e culturais na Serrinha e que hoje se coloca no lugar de gestão, graduando em gestão pública, entendendo um pouco desse universo administrativo que eu já caminhei até aqui, sendo gerente de futebol do Império Serrano também, esporte clube, e hoje encarando esse desafio de conseguir tocar a organização do Império Serrano, que esse é o objetivo que a gente tem, de organizar a casa para que os nossos mais novos, futuros, consiga encontrar o Império Serrano muito mais organizado, potente, entendeu? Esse é o objetivo dessa caminhada e dessa construção administrativa. Flávio, o Império Serrano fez um grande desfile esse ano, não tem como tocar nesse assunto e foi rebaixado. A internet reclamou muito dizendo que não foi um rebaixamento correto. Você como presidente vai aceitar o que foi determinado nesse último carnaval ou você pretende entrar juridicamente ou tentar alguma medida para que isso seja revertido? Eu acho que é o seguinte, tem que ter uma sabedoria e entender que dá para a gente se organizar melhor. Eu acho que o que deve ser feito nesse momento é entender aonde nós fomos despontuados e melhorar para um carnaval seguinte. Entrar no mérito de briga nesse momento, eu acho que gera um desgaste que a gente nesse momento não precisa. Já aconteceu, nenhum imperiano está feliz com o rebaixamento, ninguém está satisfeito com o que foi feito com o Império Serrano, mas eu acho que é o lugar de a gente se organizar melhor e mostrar o tamanho, a força e a tamanha potência que o Império Serrano é. O Império Serrano nasceu em 1947 e foi quatro vezes campeão. Então, quer dizer, isso também já é um incômodo. Nenhuma outra escola fez o feito que o Império Serrano fez, nascer e ser quatro vezes consecutiva. Sim, joga nos primeiros quatro anos, isso aconteceu lá em 1947, 1948, 1949. Assim, falando do momento atual, você é o único candidato. Houve um movimento da ex-presidente Vera, de tentar se colocar no lugar de se candidatar, mas parece que ela optou por não vir candidata e até o presente momento eu sigo liderando esse ranking aí, porque não tem uma pessoa para concorrer. É, por enquanto a aclamação, as grandes personalidades do Império Serrano estão te apoiando, estão declarando isso publicamente, né? Então, assim, já se criou uma onda, é muito provável que dia 26 seja só um procedimento protocolar ali para te conduzir ao cargo de presidente, certo? Exatamente. Existem os velhas guardas do Império Serrano, os grandes baloartes, os antigos do Império Serrano estão ao meu favor. A maioria deles me viu desde pequeno ali dentro do Império Serrano, no Império Futuro. Muita gente também me viu no Jongo da Serrinha, porque eu faço parte do Jongo da Serrinha desde muito de criança, né? Então, a maioria das pessoas me viu ali pequeno e hoje me apoia, sabe da minha potência, sabe da minha responsabilidade com tudo que eu me envolvo, seja profissional, seja recreativo. Eu acho que eu sou muito competitivo. Eu entro na briga exatamente na disputa para brigar, sabe? O meu perfil é esse, de organizar e entrar para brigar. Tanto é que, por exemplo, recentemente, o Império Serrano Esporte Clube entrou no campeonato, na Série C do Campeonato Carioca. E o Império Serrano chegou na semifinal, nas quartas finais e tudo mais. Dois últimos anos do futebol do Império Serrano foram bem sucedidos, né? Vamos lá. Você, partindo desse cenário, que você é candidato único, aclamado pelos imperianos tradicionais, até pela rainha, você pretende fazer alguma mudança? Você já está pensando na sua gestão? Estou pensando na minha gestão e estou pensando muito no que funcionou no Império Serrano. Nós tivemos uma boa administração. Então, assim, de fato eu não tenho tendência a mexer na, por exemplo, na vice-presidência, que é algo que já foi construído e tem dado certo, né? Eu acho que teve alguns erros, esses erros, né? Faz parte, né? E a gente precisa melhorar. Então, é sentar, conversar, organizar, melhor estruturar essa administração para poder a gente conseguir botar o Império Serrano no lugar dele, né? O Império Serrano merece. Mas, falando de equipe, você já pensou em nomes? Vai continuar a parte? Como que você está? Pode falar alguma coisa do que você tem em pensamento? Pode ser que não se concretize, mas já começou alguma conversa com membros, assim, carnavalescos? A gente sabe que o Vitinho está renovado, é cria também da Serrinha de lá, filha do Faísca. Não tem nem como tirar, ganhou o estandarte agora, recentemente. Mas esses nomes que todo mundo quer saber. Você já começou uma conversa para mantê-los ou substituí-los? Então, não dá para bater muito o martelo sobre isso, porque ainda não fui eleito, né? Então, assim, pensamento... Mas dá para você falar do seu coração? Do meu coração, pensamento a gente tem. E eu já tenho algumas coisas na minha cabeça, dentro da minha organização. Eu já tenho conversado, assim, com algumas pessoas, que é da minha confiança, né? Que também me ajudam a construir esse pensamento e essa organização de Império Serrano. E a gente tem pensado muito. O Alex é um cara que fez um belíssimo carnaval, um grande carnavalesco, que mostrou e provou a potência que ele é. E fez um belíssimo carnaval. Ele é um super nome. E a gente está, na verdade, dialogando. Outros carnavalesco também a gente tem em mente, mas, a princípio, a gente tem como um primeiro momento de pensamento o Alex, mas a gente não descarta a possibilidade, porque também tem isso, né? O carnavalesco tem a questão da financeira, precisa se organizar. As escolas já estão aí correndo. A gente, o Conselho Deliberativo Fiscal e Diretor do Império Serrano, antecipou a eleição exatamente para poder o Império Serrano, um novo gestor. Ter tempo hábil de conseguir contratar os melhores carnavais, os melhores profissionais do carnaval, para poder fazer o carnaval do Império Serrano acontecer potente. Então, assim, a lista está grande, a gente tem um leque de possibilidades, mas a gente tem uma coisa ou outra ali que a gente tem uma certa preferência. Então, a preferência hoje para carnavalesco, que é uma equipe técnica ali, chave, é o Alex de Souza se manter. A ideia é que sim, mas aí é uma conversa ainda, um diálogo, tem que sentar com o Alex direitinho para poder a gente se organizar. Essa conversa já começou, já estão namorando? Estamos namorando, tem um diálogo já, mas tem outros carnavalesco também que a gente tem sondado, né? Mas, a princípio, o diálogo está nesse caminho, né? Tende mais a tentar, eu sendo eleito, eu tenho mais uma visão de fechar, de fato, com o Alex do que com o outro carnavalista. Intérprete, casal, você já está pensando nisso? Porque, assim, se tivesse disputa para a eleição, eu acho que você poderia esperar. Mas, como vai ser a aclamação? Então, você já tem que começar a antecipar a sua gestão aí, não é? Vai ser a aclamação, porém, depende, né? A aclamação, se até o dia 23, ninguém se manifestar de fato. Após o dia 23, eu acho que vai ser com mais exatidão a minha resposta. Hoje, ela vai ser um pouquinho superficial. Os profissionais do carnaval, que a gente entende que, de fato, vai conseguir defender o que a gente precisa que seja defendido, que é a nota máxima, a gente tem sondado essa galera. Por exemplo, eu tenho sondado alguns nomes, tenho conversado com amigos. Então, assim, é exatamente pensando no melhor para o Império Serrano que a gente está construindo já esse campo de visão, de entender quem está no mercado, quem está bem no mercado, quem nos últimos três carnavais foi menos despontuado. Então, isso tudo é um apanhado de informação que a gente está miuçando nesse momento, sabe? É um momento delicado, para não tomar uma atitude muito precoce. Eu acho que vale a pena. Como ainda a gente tem até o dia 23, vale a pena a gente pesquisar, entendeu? E está no radar. O importante é estar no radar. E esse seu momento está perfeito. Me fala uma coisa. E o enredo? Porque assim, daqui a pouco, já estão lançando o enredo, as escolas já estão se antecipando. Você já tem alguma ideia, pelo menos de data de lançamento disso? Como você vai organizar o cronograma até o próximo carnaval? Estou pensando o enredo do Império Serrano exatamente para ser mais assertivo. Eu tenho umas três opções de enredo, de bons enredos, mas é isso. Eu preciso definir o carnavalesco para levar uma proposta para ele e saber se ele vai entender ou se, de repente, esse carnavalesco também não tem uma proposta para me trazer que seja mais aceitável. A cara da escola, de repente, né? A gente tem muito o próprio Império Serrano para ser explorado como enredo, né? Os baluartes, os grandes nomes dos artistas que o Império Serrano teve, das pessoas e figuras ilustres, né? Assim como nós fizemos no carnaval de Dona Ivone, de Silas de Oliveira e agora de Arlindo. A gente tem tantos outros nomes que podem contribuir. A Serrinha, o Império Serrano, tem um leque de possibilidades de enredo. Se pensando os grandes nomes, né? Ainda tem Roberto Ribeiro, tem Vovó Maria Joana, Mãe de Santo, Rezadeira, Parteira da Serrinha, foi Mãe de Santo Clara Nunes, né? E são várias possibilidades que o Império Serrano ainda tem para se explorar, né? E é pensando nisso, nessa vertente de Serrinha, de Império, que a gente se organiza também para futuramente, não para o Carnaval 24, não, mas para o Carnaval futuro, a gente pensar nessa possibilidade. Mas assim, tem muita coisa ainda na gaveta, guardadinha, para poder a gente apresentar. Você vai trabalhar o Império Serrano na Série Ouro para retornar algo especial já de cara? Esse é o objetivo. O que eu busco é o acesso para o especial e a permanência no especial. Agora, eu entendo que não vai ser fácil. É regaçando a manga, é muito trabalho, é trazer a comunidade, a comunidade do Império Serrano se faz muito presente, mas é trazer a comunidade de fato para poder cantar na avenida e a gente mostrar a potência do Império Serrano, a potência que o Império Serrano é, para a gente manter no grupo especial. Conseguir o acesso na Série Ouro e conseguir a permanência no grupo especial. Acho que é isso. Flávio, você faz parte de um grupo político dentro do Império Serrano que é do atual presidente, certo? Você faz parte dessa corrente ali. O que você pretende fazer para deixar a sua marca, do Flávio? Eu acho que é trazer a juventude, conseguir, tem muitos jovens se colocando nesse lugar. Por exemplo, a gente sai em busca de carnavalesco. Se nós tivéssemos um bom carnavalesco de nome, da nossa juventude de Serrinha, isso seria um grande marco. Eu acho que é estruturar a base da escola com o povo do seu território. Óbvio que a gente vai continuar em busca de ótimos profissionais. Não estou aqui falando que a gente vai colocar gente amadora nos cargos e funções. O objetivo não é esse. O objetivo é qualificar o Império Serrano, trazer excelentes profissionais, inclusive fazendo exatamente essa pesquisa que eu falei alguns minutos atrás. Saber se ele é de um segmento, trazer uma pessoa de um segmento que não tenha despontuado nos últimos três carnavais para poder contribuir com a sua experiência dentro do objetivo que é fazer o carnaval do Império Serrano e ganhar a pontuação máxima. Então, assim, o nosso objetivo é muito claro, é fazer um carnaval competitivo, é manter o Império Serrano com a potência que o atual presidente está deixando. É esse marco que a gente tem que deixar. É uma juventude que está assumindo uma escola que já tem quase 80 anos, né? O Império Serrano vai fazer 76 anos. Então, assim, é entender que é uma escola antiga sendo administrada pela juventude tão potente quanto. E me fala uma coisa, culturalmente ali durante o ano você vai manter feijoada, você vai fazer o Império Serrano com vida, ensaios de rua, tudo que já foi feito nessa última gestão que deu uma levantada, inclusive no imperiano que mora ali em Madureira, na Serrinha ao lado. Esse é calendário mais que obrigatório no Império Serrano, né? Feijoada, ensaios de rua, ensaios de quadra. Estou pretendendo voltar com o botequim do Império Serrano, que é um ato, um feito gigantesco na década de 80, que funcionou muito bem, o imperiano se sente muito bem, até hoje os imperianos falam do botequim do Império Serrano, que foi uma coisa maravilhosa, que funcionava a roda de samba na quadra, mas hoje também a gente tem o samba na Serrinha, né? Que acontecia lá na Casa do Jongo, na Serrinha, o samba na Serrinha está vindo para dentro do Império Serrano, o samba na Serrinha foi fundado por ritmistas da bateria do Império Serrano, fundaram uma roda de samba para poder celebrar e festejar e encontrar os amigos, poder cantar majoritariamente os sambas do Império Serrano, costumo dizer assim, lá do B do disco, quase ninguém canta, quase ninguém conhece, é um samba de muitas raízes, bem em fundamento, e o objetivo é isso, trazer uma juventude para dentro do Império Serrano, mais a juventude que conhece o Império Serrano, que se sente pertencente, que cante os seus sambas antológicos e sinta bem dentro do Império Serrano, é isso, o objetivo é exatamente esse. Quer mandar uma mensagem para o torcedor do Império Serrano, que está chateado com o resultado, ele está se sentindo injustiçado, mas que quer ajudar o Império a voltar para a elite do Carnaval a partir do ano que vem? Imperiano, chegou a hora de nós mostrarmos nosso valor, o Império Serrano foi para a Avenida no Carnaval de 23, com um dos maiores carnavais que o Império Serrano já levou para a Avenida. É hora da gente manter essa pegada e de fato mostrar para quem de direito que o Império Serrano não é qualquer coisa e não é qualquer coisa que vai nos jogar no chão. O Império Serrano é potente, é raiz, é pensante e é pulsante. É através desse pensamento e dessa energia que nós iremos alcançar, se Deus quiser, o acesso para o grupo especial e a permanência nele. Oferecimento TCA Produtora Tudo para lives, gravações e aluguel de equipamentos e T-Eventos Doze anos de experiência em projetos nacionais e internacionais. Vem com a gente! Carnaval é no CN1! TCA Produtora 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 Obrigado.